Bom dia nas eleições 2020. Debate ao vivo com os candidatos à Prefeitura de Chahua. Marcelo Lasky, Valdésio Roque Della Beta, discutindo ideias e propostas para ajudar a você a tirar as suas dúvidas na hora de definir o seu voto. Nessa quinta-feira, a partir das oito da noite, no Círculo de Debates e Diálogos Democráticos, ao vivo no Facebook, no canal do YouTube e no site do Bom Dia. Debate ao vivo, eleições 2020. E aí E aí E aí